Olá pessoal, meu nome é Lino Mário, meu nome é de Souza, eu também faço parte desse projeto, eu tenho trabalhado com ensino de leitura, conceitos de texto, pedagogia de leitura, interpretação e letramento desde 1994, então olhando para trás o que me interessa nessa trajetória de pesquisa minha pessoal é como antes a gente enfatizava leitura e interpretação de textos desvinculados do seu contexto social e mais recentemente quando comecei a fazer a pesquisa sobre a escrita indígena e as políticas de letramento indígena comecei a perceber a importância da conexão entre a escrita, conceito de texto, processo de leitura e cultura, ideologias e contexto sócio-histórico e isso também é informado por outra área de interesse meu que é a questão das transculturalidades e do multilinguismo então tudo isso está se juntando nesse projeto nosso de não só de ver como é que o texto, a leitura, o ensino da escrita, língua materna, língua estrangeira ocorre aqui no Brasil, mas também compartilhar essas informações com pesquisadores interessados no Canadá enfim, isso é um pouco sobre o que eu faço